Música Fala galera, estamos mais uma vez aqui gravando pra vocês Pra falar que saiu o edital do Banco do Brasil E esse edital galera, ele saiu super top São 860 vagas destinadas pro estado do nordeste Onde 95 dessas galera, são pra chamada imediata E o restante aí pra cadastro reserva É isso aí pessoal, e a banca escolhida foi a Ses Grand Rio As inscrições começam dia 11 de agosto e vai até o dia 31 de agosto E a prova desse concurso galera, tá aí no dia 18 de outubro Apesar de parecer que tem um tempo bom aí, o tempo voa E não pode deixar pra começar a estudar de última hora, em cima da hora É isso aí, e esse concurso é de nível médio O salário pode chegar a mais de 3 mil reais, contando já com vale alimentação E é claro que a equipe aqui dela, o concurso, preparou um curso completo pra vocês Que está totalmente focado no edital E o Rodrigo vai passar um pouco das informações desse curso pra vocês Nossa! É isso aí pessoal, as aulas já estão gravadas pra vocês começarem a assistir agora Vocês vão ter aulas ao vivo de resolução de prova Apostilas em PDF, simulados E o nosso famoso aulão de véspera, de revisão, um dia antes da prova Então pra você que pretende trabalhar no concurso do Brasil Não pode deixar e não pode perder essa oportunidade de realizar sua matrícula nesse curso E fazer uma excelente preparação Eu não sei pra que fazer isso! Então é isso galera, pode contar com a gente pro que vocês precisarem Nós temos uma equipe inteira à sua disposição Está previsto mais um edital pra esse ano ainda do Banco do Brasil E pra você não perder nada, inscreva-se no nosso canal Pra qualquer novidade a gente vai estar postando pra vocês E não esqueça também de compartilhar esse vídeo galera Até a próxima!